A Montana estava no bairro Lagoão, em Palmas. Foi apreendida pela equipe policial e levada para a sede da companhia. O veículo foi roubado na manhã de ontem, na margem da rodovia PR-280. A Polícia Militar de Abelardo Luz apreendeu 63 kg de maconha na noite desta terça-feira, na margem da SC-155. A equipe policial encontrou uma Paraty e placas de planalto no acostamento, sem nenhum ocupante, mas com o motor ainda quente e um pneu estourado. Dentro do carro, foi localizada uma mala contendo 89 tabletes de maconha, totalizando 63 kg, e também uma carteira de habilitação.